Oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente, como vocês já sabem, é final de ano novo agora, né, hoje já é dia 31 e eu vou me arrumar aqui, né, que eu fui convidada pra passar o ano novo, ainda vou falar pra vocês onde que é e eu tô aqui me arrumando, já arrumei o cabelo aqui, lavei o meu cabelo pra adiantar logo, já é umas 8 horas da noite e eu tenho que tá lá umas 10 horas nesse lugar e, gente, pensa num lugar maravilhoso que vocês também vão gostar pra onde que eu vou tá indo e agora eu vou só passar uma maquiagem aqui e terminar de arrumar o meu cabelo e eu também queria tá desejando aqui pra vocês um feliz ano novo, né, gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que esse ano seja de muitas conquistas, muitas vitórias e cheias de bênção também, né, gente, que Deus abençoe essa nova jornada nada que 2023 já tá aí, né, hoje já tá, hoje já é dia 31 e agora eu vou me arrumar aqui, gente, e vou falar, eu vou começar um pouco aqui com vocês primeiro eu vou passar aqui um hidratante, né, na pé, não pode faltar, só não, a gente tem poros mesmo e minhas unhas soltou, gente, quando eu tava fazendo a minha mudança, né, soltou as unhas todas, acabou soltando vou terminar aqui agora eu passo a base eu gosto de passar a base assim, ó, gente, aqui no pescoço também, né, pra não ficar desigual deixa eu aqui amarro esse cabelo pra não ficar caindo aí agora você fica dando batidinhas assim, ó até ficar bom olha, gente, só a base em si já dá uma boa diferença agora eu passo aqui o corretinho só um pouquinhozinho assim, ó pronto só pra clarear clarear só as olheiras aqui mesmo porque as minhas olhas são muito escuras eu também tô dormindo direito de noite agora eu vou passar o contorno, eu sempre gosto de usar esses assim, pó, é mais escuro que a minha pele, né é contorno, né, Maria ai, gente tanta coisa acontece, hein depois eu vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui em casa porque ainda tá bagunçado, né eu só arrumei aqui só o lugar aqui da minha cama e a cozinha mais ou menos e tô ajeitando as coisas devagar, né sem pressa e é isso, né, 2023 tá chegando aí novo circo novo ano novas etapas novos projetos planos muita coisa minha irmã tá ali também arrumando que ela vai pra igreja comigo ela tá ali tomando um banho enquanto eu vou tô aqui me maquiando, né eu gosto de fazer assim eu gosto de fazer um 3 assim, ó você vem assim marca mesmo mas nem tanto assim lógico que eu exagerei aí depois eu consigo passo aqui aí faz um 3 aí depois só afina o nariz agora eu vou terminar aqui a make, né gente, que eu também vou maquiar a Isa que tá aqui oi pessoal e é isso daqui a pouco aparece aqui bonitinha pra vocês prontinho, gente já fiz aqui a make, né fiz uma coisinha bem simples mesmo colocamos cíliozinho porque é ano novo, né e também maquiai aqui a Isa olha como ela ficou ela fiz a maquiagem mais básica nem quis colocar cílios também mas tá bom tá aí a maquiagem dela agora eu vou mostrar pra vocês nosso look aqui e pra finalizar o cabelo aqui agora é isso agora deixa eu mostrar aqui pra vocês o look, né tem esse macacãozinho aqui bem bonitinho é um charme ele e tem esse vestido longo aqui azulzinho que eu amei também e tamo aqui, né e é isso, né essa que é a nossa roupinha a gente vai vestir agora depois a gente vai mostrar como é que fica, né, Isa? tem que ver como é que fica no corpo linda, né combinado pronto, gente já me arrumei já coloquei até o vestido aqui e vou mostrar pra vocês agora em pé, né essa aqui é a minha make uma coisinha bem basiquinha, né e é isso já que eu tinha o cabelo agora só tô esperando a Isa terminar de arrumar ali que ela tá vestindo a roupa ela não gostou do macacão não ficou legal aí ela foi e trocou de roupa e aí, gente tá aprovada? pra ano novo, né uma makezinha bem basiquinha pra não passar em branco e agora eu vou revelar pra vocês pra onde que eu tô indo, né, gente tô indo pra igreja fui convidada pra passar o ano novo na igreja e com certeza eu aceitei porque eu sei que vai ser bom também pra mim que eu tô precisando ir pra igreja também tô amando visitar a casa do Senhor novamente tô indo quase direto pra igreja tem hora que eu nem posto nada aqui pra vocês mas eu não tô deixando de ir porque tá me fazendo muito bem nesse momento e agora eu só tô esperando a missionária vir me buscar aqui pra eu ir pra igreja e é isso tô aqui prontinha pro ano novo, né, gente? espero que vocês já tenham gostado aí da minha produção fiz uma make bem basiquinha e agora eu só vou esperar da hora pra ir pra igreja gente, olha como a Isa ficou linda, né, gata? tá linda agora é só esperar pra gente ir pra igreja, né? ó, com um saltinho e tal tá lindinha bem basiquinha, gente olha, gente, o look de Maria agora bem basiquinha, né? pra ir pra igreja espero que vocês tenham gostado com o meu look aqui de ano novo, né? que eu vou passar o reveillon da igreja junto com a minha irmã e é isso agora é só esperar e aí, gente? tá aprovado? gente, já estamos aqui prontas agora só tô esperando a missionária vir buscar a gente isso aí e ir pra igreja nossa, mas eu tô me achando uma gatinha hoje meu Deus do céu nossa, o look também vermelho também, olha o look também tá ficando que eu passei coisa embaixo mas é isso agora é só esperar e ir pra igreja gente, já deu umas 10 horas agora a gente vai descer pra esperar aqui o carro que vai buscar a gente deixa a porta deixa a porta aqui deixa a porta atrás da porta meu Deus agora sim, bora, né? gatinho esperar aqui o portão tá fechado, né? agora estamos aqui esperando colocar a gente pra igreja ai, gente tô ansiosa pra ir pra igreja escutar a palavra do Senhor que é a melhor coisa, né? que tem gente, enquanto o carro não chega eu vou aproveitar e vou tirar umas fotinhas aqui na praça porque vocês não sabem como tá uma gracinha eu acho que eu já mostrei no vídeo aqui eles ainda não tiram a casinha do Papai Noel eu vou tirar umas fotinhas aqui aproveitar que eu tô bonitinha hoje, né? olha isso aqui tá a coisinha mais linda olha essa árvore aqui também piscando eu vou tirar uma fotinha aqui pra postar lá no Instagram gente, acabamos de chegar agora vamos entrar tá bom? tá bom eu te peço eu te peço o Santo de Israel sustenta-nos pela tua testa pai pra Deus em nome de Jesus Senhor eu levo a minha voz e que a carga da nossa existência possamos celebrar ao Senhor com canto com canto com canto com canto com canto Cada propósito debaixo do céu Para tudo há uma compasão certa E há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Aleluia, louvado seja o nome Vamos aqui agora, né, gente? Fazendo um lanchinho aqui Para depois ir embora E, gente, deixa eu mostrar uma pessoa aqui Que é importante aqui na minha vida também Que me chamou, né? Me convidou aqui para vir para a igreja A Vanessa, a missionária também, né? Agora nós é bastante patinha aqui Daqui a pouco eu vou embora Gente, acabei de chegar em casa Agora eu vou tirar essa maquiagem Tirar essa roupa, esse cordão E pensa no culto abençoado que foi Maravilhoso, perfeito Foi um culto, nossa, sensacional, gente Ai, eu amo quando Deus fala com a gente Assim, é, nossa, é uma sensação Nossa, não tem nem como explicar Porque é tão bom E eu gostei demais de ter ido na igreja Foi muito bom Eu vi pessoas há muito tempo Que eu não tinha visto também E isso me deixou mais feliz também, né, gente? E agora Tirar essa maquiagem Tomar um banhozinho E dormir, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um feliz ano novo para vocês Que Deus continue a abençoar Na vida de cada um de vocês aqui, meus amores E é isso Até o próximo vídeo Paz e graça na vida de cada um De vocês Tchau